Salve galera, mais um vídeo aqui do canal, Fute Primos Agora quem tá na linha agora é o Peu Vai tentar fazer o desafio de travessão Daqui até ali deve ter mais ou menos uns 30 metros de distância, por aí Bora lá Peu, bora tentar fazer um... 5 chutes pra cada? É, 5 chutes pra cada, é esse mesmo Nossa senhora, o que que é isso? Bora, 5 chances aí Tem mais 4 aí, ó Errou, mas tá de boa, bora tentar de novo Tá na marca ali de novo Nossa, boa, quase acertou, hein Mas 30 metros de distância é muita coisa, hein Aí é meio rápido de acertar mesmo, aí Bora lá de novo Mais 3 chances Tá aí na marca do chute Bora só, coloca aí mesmo, qualquer lugar tá pela ordem Luta mais longe Vai, Zé Agora vai, ó Agora vai Nossa senhora, vai pra fora, né Fijo, que... De jeito aí não dá não, hein Bora lá, só mais 2 chances Corre lá, corre lá É galera, tá meio rápido pra fazer um gol aqui, mas vamos tentando, né Vamos tentando, uma hora... Gol não, né Acertar o travessão Mas bora tentar de novo, bora tentar de novo Agora vai, agora vai Agora vai, agora vai Tá com fé Vambora, vai lá Chutou Boa, Péu Aí sim, hein Que isso, cara é bom mesmo Aí eu dou valor Agora o último chute Vamos ver se acerta de novo Porque esse último aí foi pela ordem Mais um Que isso, cara O cara é bom mesmo Salve, galera Agora eu vou tentar aqui de novo Eu vou tentar aqui de novo